Toda a sua atenção pra essa próxima história do nosso Cidade Alerta. Cara, eu não sei nem como dizer. Não sei se é um cúmulo, não sei se é um absurdo, se é revoltante ou tudo junto. A Polícia Militar flagrou uma criança de 7 anos, cara, eu vou repetir, 7 anos dentro de um quarto de motel. Calma. Calma, porque a história fica pior. Essa criança estava com a mãe. A vontade é xingar você todinha, sua fela de uma mãe. E mais três adultos. Eram dois casais dentro de um quarto de motel com uma criança de 7 anos de idade. Quando eu soube disso hoje de manhã, e vai passando várias coisas na minha cabeça, porque será que botaram uma criança pra ver sexo? Coloca o Manoel aqui comigo, vai. Manoel de Oliveira, boa noite. Por favor, me explique isso aí. Como a PM soube, gente, desse caso? É com você. Inacreditável, né, Fred? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta. Segundo as informações, Fred, que foram repassadas pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal, essa criança de apenas 7 anos, conforme você disse também, ela estava com a mãe, mais uma mulher e dois homens neste quarto de motel, localizado no núcleo Bandeirante. E tudo isso teria acontecido nesta semana. Segundo as informações ainda da polícia, o que teria acontecido lá neste quarto de motel? Os adultos ficaram juntamente com essa criança dentro desse quarto, e na hora de pagar a conta, os quatro adultos começaram a discutir. A pauta da discussão era quem iria pagar a conta, Fred? Cara, tá lá, eu li essa reportagem, mas a primeira pergunta que eu queria fazer pro responsável dessa treta toda é se botar a criança pra ver. Peraí, Manel, tem alguma explicação? Deram alguma explicação? Conta você. Pois é, não deram nenhuma explicação, eles prestaram depoimento na delegacia, mas o delegado ainda não se pronunciou sobre o assunto. O fato é, Fred, que logo depois dessa discussão que eles estavam tendo ali na portaria deste motel, uma funcionária resolveu pegar o telefone e ligar para a polícia militar, dizendo que a confusão estava acontecendo e que no meio dessa confusão havia uma criança no meio. Então, os homens do 25º Batalhão aqui do Distrito Federal foram até o local, entraram nesse motel, entraram também no quarto, e dentro do quarto os policiais viram a criança lá de apenas sete anos de idade. O menino disse aos policiais, no momento, que estava bastante assustado e, ao mesmo tempo, com muita fome. O que os policiais fizeram? Tiraram o menino do motel, levaram ele para uma lanchonete e pagaram o sanduíche para essa criança. E durante a conversa com a criança, o menino disse que não viu nenhuma cena de sexo dentro desse motel, só viu, afirmou para os policiais, que um desses homens estava tentando beijar a mãe dele. Foram as informações repassadas pela criança aos policiais. Fred. Ti, ainda bem que a criança falou isso. Se eu não me engano, eu vou ler isso hoje direitinho, porque tinha tempo que eu não via um crime desse, mas é tipificado também como estupro, se você colocar uma criança para ficar vendo aí cenas de sexo, cenas assim, de ficar vendo sexo ali na hora, baita, no ato. Eu vou ler isso hoje direitinho, se eu não me engano, é desse jeito, porque graças a Deus tem tempo que eu não vejo uma atrocidade dessa. Eu não entendo. O povo vai para um motel e não tem dinheiro para pagar o motel. Vocês pensam o que da vida? Que depois de ir lá brincar, vai sumir igual o pó de pilim, pilim, pilim. Não, eu estou afim, eu estou afim, eu vou lá, vou fazer e vou sumir, desaparecer no ar. Vocês vão ter que pagar a conta. Lembrando por isso, que foi com o garotão lá, a maior confusão do mundo lá. E aí deu problema. Agora esse povo foi lá, não tinha dinheiro para pagar também. O motel arrumou uma confusão maior do mundo. Parece que tinha gente comandada de prisão e tudo mais nessa trita aí, né, Manoel? Tinha sim, Fred. Logo depois que a criança foi retirada desse motel, um dos policiais, né, os dois policiais, na verdade, levou todo mundo para a cadeia, para a delegacia, na verdade. Essas quatro pessoas, os quatro adultos, a mãe, a outra mulher e os dois homens foram ouvidos. E durante ali, né, a investigação, quando puxou no sistema o CPF de um desses homens, ele tinha sim o mandado de prisão em aberto. Todos foram ouvidos ali na delegacia e a criança ficou na lanchonete com os outros policiais. Cara, pois é, e nessa treta toda aí, esse cara vai ver a diferença agora, do motel para uma cela de cadeia. Outra coisa, alguém ficou preso? Essa informação ainda não foi repassada pela polícia, Fred, mas os quatro, sim, foram ouvidos, mas a gente segue investigando o caso, né, segue acompanhando, na verdade, o caso, a polícia segue investigando e a gente acompanhando esse caso. Qualquer novidade, é claro, que a gente vai trazer aqui na programação da Record. Valeu, Manel, muito obrigado aí. O que tem mandado de prisão ficou na cadeia, né, não tinha como ele sair. Valeu.